Uma professora da Universidade de Sergipe, corajosa, Raquel Freitag, ela fica mais ou menos uns cinco minutos confessando com honestidade intelectual qual é o problema dentro do corpo docente das faculdades de letras no Brasil. Basicamente é o seguinte, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos corrigir os nossos erros. Ela não fala com essas palavras, mas a ideia é essa. E no fim, a professora Leonor Werneck dos Santos, que foi minha professora no primeiro semestre da faculdade de letras da UFRJ, ela fala do meia-culpa. Nós precisamos fazer um meia-culpa. Ela confessa isso. Mas entenda, é um vídeo no YouTube com, sei lá, duas mil visualizações? Tipo assim, é irrelevante. Quem é que... Você já ouviu falar na Leonor Werneck dos Santos? Já ouviu falar na Raquel Freitag? Já ouviu falar em todos esses caras que eu estou comentando aqui? Mas eles são as pessoas que formam os futuros professores do Brasil. Todos eles. Pessoas que a gente não conhece. E até quando isso vai ficar oculto, escondido? Elas falaram sobre isso. Mas falaram para duas mil pessoas? É por isso que você está aqui hoje falando sobre isso. Exato. Pode ir lá, pode ir lá. Não, uma questão que eu só queria... Eu não sei se você vai encaminhar a conversa para algum outro lado, Lara. É porque eu ainda queria bater um pouco nessa tecla, Pestana, do... O que isso muda na prática, no sentido assim, cara... Digamos, eu sou um cara que está assistindo, tá? Putz, eu não ligo para português, entendeu? Tipo assim, cara, eu até gostava de português, fazia lá minha redação, não sei o quê. Mas, pô, eu trabalho com TI, sei lá, eu trabalho com qualquer outra coisa. Eu sou, pô, matemático, não sei o quê. De que adianta? Qual que é o grande problema que esses caras quiseram mudar? Eles são os revolucionários, beleza. São os caras marxistas, comunistas. Estão querendo mudar o português de dentro para fora e não sei o quê. E formando professores, militantes. Mas, no final das contas, essa questão de... Ah, o que muda do aluno agora para ele? Agora a norma culta ser... Eu estou meia triste. Qual que é a diferença? O que vai impactar lá na frente? Sabe, qual que é o objetivo, talvez, se é que dá para dizer... Sim, sim. Desses caras lá atrás falarem... Por que precisamos mudar essa tradição? Por que a tradição, então, é opressora, é errada? E a gente precisa trocar tudo isso por uma coisa revolucionária, sabe? A gente tem como responder essa pergunta? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, cara, o diabo está nos detalhes, né? Eu adoro. Quando o Péssimo fala isso, ele fala isso sempre. Eu acho outro. Cara, o diabo está nos detalhes. Porque, imagina, é a conta gotas que você vai mudando o pensamento das pessoas em relação àquilo que foi conservado durante milênios e solidificou a cultura de uma sociedade desde a sua fundação. A tradição, basicamente. A tradição. Então, imagina. Vamos lá. Se eu começo a alterar a língua de acordo com o que eu considero ser agora culto, vai chegar um momento que você vai distanciar as pessoas da literatura. Hum, interessante. Por quê? Porque quanto mais você reduz a qualidade da língua, quanto mais você se afasta da dimensão deôntica da linguagem. E quanto mais você se afasta dessa dimensão do dever ser, de buscar aquilo melhor para você horizontalizar a linguagem, para que você pague de democráticozão. E acabou de rolar uma cacofonia aqui, né? É, e peço desculpas por isso. Você afasta as pessoas da literatura. No fim das contas, você afasta as pessoas da literatura. Porque imagina, ó. Vamos lá. Olha como é uma reação em cadeia. A norma culta já não é mais a norma literária. É a norma do jornal e do ambiente acadêmico. Tá. Então, para que eu consiga escrever bem, eu não preciso ler literatura. Basta eu ler jornal e textos acadêmicos. Porque se a base da norma culta agora são textos jornalísticos e acadêmicos, para que ler literatura? Esse é um pensamento. Outra reação em cadeia. Quanto mais eu leio linguagem jornalística e linguagem acadêmico-científica, mais eu leio uma linguagem literalizada. Mais eu leio uma linguagem com sentido denotativo e não conotativo. Mais eu me afasto do valor simbólico da linguagem. Mais eu me afasto do valor deontico da linguagem. Mais eu me afasto da alma humana contida na literatura. E quanto mais a gente lê alta literatura, mais a gente se dá conta de como aquilo faz bem para as nossas virtudes. Cultiva as nossas virtudes. Cultiva as nossas virtudes. Faz a gente pensar sobre o espírito humano.